O último bloco do Antenalso na geral estamos falando sobre os milagres de Jesus. No bloco passado eu abordei um pouco sobre... Deus às vezes se manifesta de modo sobrenatural, com maravilhas, para também tratar a incredulidade de pessoas. Vocês acham que igrejas às vezes tem muito milagre, se parar de ter milagre? Deus fala, não quero, vamos ver se o povo vem aqui para o culto para ouvir a palavra. Vocês acham que sustenta o número de pessoas? Parece que o milagre atrai, sempre vai atrair, talvez Jesus até entendia isso. Enfim, o povo, muitas das pessoas seguiam a Jesus por causa dos milagres. Ou então porque dava apoio em peixe. Será que ele multiplicou e deu comida? A gente está sem comida aqui, vamos lá para comer. Mas em dados momentos ele começava a dar uma palavra dura, pregar de fato. Acabou o milagre, agora deixou pregar. E a Bíblia fala que o pessoal ia embora, ia embora, ia embora. Até os discípulos falaram, e vocês não vão embora não? E aí Pedro teve uma grande revelação. André, essa gente que segue Jesus, pelos milagres, já existia naquela época. Porque ele mesmo falou assim, vocês estão aqui atrás de mim, parafraseando o texto, vocês estão atrás de mim, não é por causa do milagre, é porque eu enchi a barriga de vocês. Vocês não querem nada com palavra, vocês estão afim de ter as suas necessidades satisfeitas. E infelizmente... Continua esse hábito. A satisfação das necessidades. E eu acho que é aí que o diabo nos prende. Porque o diabo nos afasta da missão, fazendo a gente nos concentrar nas nossas necessidades. E aí você vê em algumas igrejas, pare de sofrer, como se isso fosse possível, né? Venha receber a sua cura, tenha não sei o que da sua bênção. Ou seja, é tudo em cima da necessidade humana. E é aí que o inimigo nos prende. Porque Jesus nos deu uma missão, com necessidade ou sem ela. Mas o que é que a gente se concentra? Nas nossas necessidades. E aí tem gente que precisa de milagre para continuar se mantendo em ebulição? Tem, está cheio de tomé solto por aí. Se ele não vê, não crê. O problema é aquilo que ele vê. Nesse caso, o milagre não liberta a pessoa, aprisiona a pessoa. O milagre sim, não, mas o que é vendido com o milagre aprisiona. O diabo cura, entendendo isso? Cura. Porque esse cara, ele vai dizer, mas se eu curar ele, ele vai querer outra cura e eu vou segurar ele nisso. Nessa necessidade dele de querer cura, enquanto estiver curando, ele vai estar buscando a cura e não vai buscar o Deus. O diabo tem poder para curar? Tem. Tem. Eita Deus. Fala aqui. Tem mais uma hora para a gente debater ou não? Meu Deus. Eu não diria diretamente o diabo, mas justamente a pessoa caindo nessa tentação, nesse laço, né? Isso se torna um ciclo para ela, se torna uma tentação para ela. Não, mas se Deus sabe que uma tentação aprisiona ele, não vai curar ele. Então essa cura tem que vir de outro lado. Ou não? Eu não conheço gente que busca de cura e cura. O cara não é bíblia, não quer a palavra. Ele quer ser curado. Eu já vi uma vez um cara... Encontro com Cristo. Aí ele não se converte. Não encontra o Senhor Jesus, a vida eterna em Cristo, né? Então ele vive aquela euforia. Esse que o pastor fez referência, que é Mateus João, capítulo 6. A turma lá queria proclamar o rei, né? Levantar o Jesus ali para transformar em rei. Jesus começa um discurso. Vocês não estão atrás de mim, são por causa de mim. Vocês estão atrás de mim por causa do milagre e tudo mais, né? A Bíblia diz que um monte foi embora. Ele olhou para os doze e disse, ah, vocês querem ir também? Pode ir também, vocês também, né? Então não houve aquela libertação, realmente. A gente pensa que libertação é quando o cara sai, cai, né? Endemoado na igreja, levantou, ah, foi liberto. Não, libertação é quando tem encontro com Cristo, né? Então foi curado de uma enfermidade. Mas na semana seguinte, está lá no baile funk, lá pulando, na verdade. Não foi salvo, não foi liberto, né? Então é isso aí, se torna uma coisa diabólica na vida dessa pessoa, né? Isso aí, eu vejo que é isso, né? Isso aí, a gente volta, que foi falado pela própria missionária. Jesus veio para salvar, não foi para curar. Ele cura também. Ele cura também. Mas a comunidade dele foi para... Mas para salvar. Por exemplo, Jesus morreu pelos nossos pecados. Pecados. Por exemplo, há situações e situações. Há situações e situações, por exemplo. Só para a gente finalizar aqui, minha parte. Eu descobri há um mês que estou grávida de gêmeos. E eu não sei se foi o susto, eu sei que... Eu descobri naquele dia que estava grávida de gêmeos. E de repente começou um descolamento de placenta, o susto que eu levei, não sei. E um sangramento terrível. Eu trabalho na emissora aqui próximo, pedi licença. Estou 14 dias em casa, não pude ir para a igreja, não pude trabalhar, nada. E correndo de médico, médicos batendo ultra, tomando medicação, fazendo de um tudo. O médico chegou para mim e falou assim, olha... Sabe o que você não precisa? Estava aí minha pastora, Débora Manses, e ele falou... Aí eu... Não, doutor. Você só precisa de orar. Só tem que orar. O seu caso é oração. O médico falou... É, mas na hora eu não gostei. Eu falei, eu estou pagando. Eu falei, eu estou pagando. Eu pensei comigo, poxa, eu estou pagando, você é atendida. Ele fala isso para mim. Mas é que ele já era Deus palestrando comigo. Eu recorri todos os homens, com todo o entendimento que tem de Deus. Mas eu não orei a Deus. Eu não pedi minha cura. Eu recorri ao homem. Depois que o médico falou isso para mim, Deus usa minha pastora, Débora Manses, e fala assim, Lilia, Deus responde pela sua própria palavra. Usa a palavra. Aquela mulher é do fogo de sangue. Aí a gente não estava conversando, eu falei, é verdade. Ele responde pela palavra dele. Eu falei, olha Deus, aquela mulher tocou no Senhor. Eu tenho te tocado com o coração sincero. Sou pessoa sincera. Eu tenho te amado. Eu tenho pregado a tua palavra. Senhor, eu estou pura, perante a tua presença. Senhor, eu te toco aqui agora. Eu toco no Senhor através da sua palavra. Aquela mulher te tocou e não foi o seu curou. A virtude saiu pela fé. Eu toco agora e amanhã, Senhor, eu vou levantar. E eu não aceito uma gota de sangue. Eu estou aqui hoje participando desse assunto e curada para a honra e glória do Senhor. E a cura hoje que eu quero, né, para o body funk e nem para o pagode. Eu quero essa cura para poder glorificar o nome do Senhor. Lá nessa emissora que eu trabalho, que é próxima aqui, todos são espíritas. Estão todos glorificando a Deus. Porque eles viram a minha situação. Eu saí dentro dessa emissora de... Para que Deus seja glorificado. Carregada. Então Deus está sendo glorificado. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E às vezes, ó, está terminando já o antenado na geral. Eu queria ficar mais uma hora, porque foi levantar o negócio de se diabo cura ou não. Cura aí. Mas eu quero agradecer, pastor, a presença de vocês aqui no antenado. Eu aprendi muito. Obrigado pela presença de vocês. Só também pegando o gancho que a missionária falou. E eu também não sou fatalista. Você está passando mal ou tem alguma coisa? Ore que Deus pode te curar agora. Se você tiver um médico com coisa marcada, também vá para ele. Faz o seguinte, ore. Fala assim, Senhor, usa a mão do médico. Usa o talento daquele médico. Porque hoje eles precisam também para exercer a função deles. E Deus usa os dois. Tem muito milagre que a gente atribui a medicina a médico. Que é Deus usando os caras também. Então, glorificado seja o nome do Senhor em todas as situações. Obrigado. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim